Alô, amigos! Estamos de volta para mais um programa O que é o Espiritismo? Sempre contando com a participação valiosa de Orson Carrara. Amigos, é sempre uma satisfação. O tema O que é o Espiritismo, tão abrangente quanto é, nos motiva intensamente para esse diálogo com o nosso querido Sidney. Orson, nós vamos começar de leve hoje, como eu diria para Richard Simonetti, nos pinga-fogo que realizávamos aqui em Bauru. Inesquecíveis, né, Sidney? Afinal de contas, Orson, qual é a finalidade da vida? Viver é uma experiência fantástica, né, Sidney? A finalidade da vida é nos tornar capacitados para essa atuação da própria ação de viver. Viver é participar da obra da criação. Viver é colaborar, é integrar-se aos propósitos de Deus. E os propósitos do Criador são propósitos altamente expressivos, divinos, portanto, da inteligência absoluta, que criou a vida, criou os seres, objetivando a felicidade dos próprios filhos e, naturalmente, a harmonia do universo. Então, a finalidade do viver, a finalidade da vida é sintonizar com esta harmonia que rege a própria vida. A finalidade do Criador é integrar-se aos propósitos do Criador e essa integração, essa perfeita conexão com os propósitos do Criador só serão alcançados com o passar do tempo, com a aquisição da experiência, com a maturidade que vamos adquirir exatamente vivendo o que não se dá numa única existência. A vida é única, mas as existências são múltiplas, exatamente oferecendo oportunidade de aprendizado e amadurecimento. A finalidade da vida é nos oferecer felicidade, mas a felicidade ativa, onde todos participam. Uma grande corrente de solidariedade liga todos os filhos de Deus. Orson, mas você ainda não respondeu precisamente à minha pergunta. Nós não poderíamos ter sido criados já prontos, acabados e já felizes sem passar por essa trabalheira toda, Orson? É, você usou a expressão correta. É uma trabalheira mesmo. Viver dá trabalho. Exige uma série de providências, exige uma série de ações, provoca muitas preocupações, há tribulações, estamos sujeitos a enfermidades, estamos sujeitos a todo tipo de dificuldade, inclusive as dificuldades materiais. Estamos sujeitos a enfermidades, temos dificuldade com relacionamento, temos dificuldade até com a gente mesmo, em admitir as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Se Deus tivesse nos criado perfeitos, já detentores do conhecimento, já detentores de todas as virtudes, nós não compreenderíamos o mérito de ter alcançado a felicidade plena da consciência em paz, a felicidade plena do conhecimento ampliado, a felicidade plena das virtudes. Este emaranhado de experiências difíceis, de experiências longas, muitas vezes penosas, é que faz com que a gente tenha consciência do que é a vida e como ela nos traz os méritos através do esforço. Porque se fôssemos criados perfeitos, não teríamos essa dimensão, não teríamos consciência do que seria a vida. É exatamente vivendo a vida que nós vamos conhecer o que é a vida e qual a finalidade de viver. Porque neste entrosamento de solidariedade entre todas as vidas, nós compreendemos a necessidade alheia, compreendemos a própria necessidade e vamos desenvolvendo a inteligência, mas também desenvolvendo a moralidade, também desenvolvendo o sentimento. Esse desenvolver da inteligência, da moralidade, do sentimento, é que amadurece o ser, é que lhe dá condições de alcançar o mérito da felicidade. Com um detalhe importante, Sidney, e caros telespectadores participantes desse programa, o que é o Espiritismo. Com um detalhe fundamental, esta felicidade da pureza, da perfeição, ela não é ociosa, não é uma felicidade sem tarefas, sem afazeres. É uma felicidade que cumpre, percebe, sente a vontade do Criador e coloca-se a serviço do bem e a serviço daqueles que ainda estão em caminho. Então, o grande diferencial da vida é essa solidariedade que liga todas as vidas, todas as criaturas, todas as pessoas, todas as coisas, todas as ocorrências, a uma ligação intensa que faz o dinamismo da vida para que todos aprendam na experiência mútua de convivência, na experiência mútua de aprendizado. Você falou aí em trabalho, e eu falei em trabalheira. Eu encontrei há poucos dias uma página de André Luiz, em que ele descreve a chegada de algumas pessoas lá no plano espiritual. E elas fazem, assim, algumas perguntas até que engraçadas, né? E uma delas seria, mas por que não me avisaram do momento da minha morte? Por que eu não posso mexer no meu testamento que eu deixei lá na Terra? Por que Jesus em pessoa não veio me receber? Onde estão os meus parentes? Mas uma pergunta que me chamou a atenção foi exatamente esta. Eu estava esperando o descanso eterno, e aqui só vejo gente trabalhando. Orson, quer dizer, então, que não dá para a gente esperar muita moleza mesmo depois que a gente passa para o outro lado da vida? Pois é, eu me lembro muito, você falando assim, você citou André Luiz, eu me lembro muito do Nosso Lar, né? Especialmente do filme Nosso Lar, em que os benfeitores estão ali recepcionando os recém-desencarnados. E esses recém-desencarnados, que desencarnaram em situações variadas, em ocorrências de morte, as mais variadas, chegando cada um com o seu jeito de chegar, com a sua vestimenta própria do lugar em que morava, com os seus hábitos, com a sua maneira de ser, com os seus condicionamentos, alguns surpresos, outros chorosos, outros admirados, outros angustiados, outros revoltados, são as reações humanas bem próprias de todos nós, né? E criou-se uma ilusão na mente popular, que após a morte é o descanso em paz. E a gente vê comumente, quando morre alguém, quando desencarna alguém, as pessoas falam, descanse em paz. Esse descanso em paz é uma ilusão, porque a vida prossegue, estuante, a vida prossegue dinâmica. E a desencarnação, o momento de transição da vida material para a vida espiritual, ela tem aspectos variados, a depender dos condicionamentos da pessoa, a depender da sua maneira de entender a vida, das suas crenças, a depender do seu estado moral, do seu estado psicológico, emocional. Então, são muito variadas as condições com que os Espíritos chegam à vida verdadeira, à vida espiritual. Mas a vida espiritual, ela não é uma vida parada, ela não é uma vida ociosa. Há muito trabalho. E alguém perguntaria, mas que trabalho é esse? Trabalhos variados. Porque imaginem a quantidade de pessoas que estão desencarnando e que desencarnam todo dia. Agora, por exemplo, com a ocorrência da pandemia, com milhares de mortes diárias em todo o mundo, nós imaginamos o trabalho, dá para imaginar pelo menos, o trabalho de recepção dessas criaturas que desencarnam. Alguns em sofrimento, outros com serenidade, outros admirados, outros perplexos, chegando ao mundo espiritual e chegando ao mundo espiritual sendo recepcionados. E esta recepção demanda o trabalho do acolhimento, o trabalho do esclarecimento, o trabalho de enfermagem, inclusive, para aqueles que ainda se apresentam enfermos, com possíveis dores, com possíveis necessidades de tratamento. Então, esses locais que acolhem essas pessoas são locais muito semelhantes aos locais que nós conhecemos na Terra. Então, há necessidade também de limpeza, há necessidade de uma refeição leve aos primeiros momentos, devido ao condicionamento que nós mantemos com alimentação na Terra. Então, são trabalhos variados nas esferas mais próximas à Terra. Mas nas esferas mais elevadas da Terra, onde estão outros espíritos mais esclarecidos, que já se dispensaram de trabalhos puramente ligados ao condicionamento terreno, nós vamos encontrar outras atividades de trabalho também ativas, como pesquisas, como estudos, como aulas, como momentos de convivência, de esclarecimento, de palestras, de auxílio, de planejamento de reencarnação, de planejamento de socorro, de estratégias de defesa, de estratégias de atendimento de preces. Há um intenso trabalho, sem falar-se de mim, dos espíritos já capacitados, amadurecidos, espíritos que atuam nos reinos da natureza, espíritos especializados no socorro e atendimento dos animais, espíritos que cuidam das plantas, das frutas, espíritos que cuidam dos fenômenos da natureza, espíritos que trabalham nas mais diversas atividades. Sem dizer ainda, nós dissemos em programas anteriores, dos espíritos, dos anjos de guarda, dos espíritos protetores, que acompanham, que supervisionam, que auxiliam famílias, indivíduos, instituições, sociedades. Basta trazer o exemplo da pandemia novamente. Nós temos os profissionais da saúde atualmente totalmente envolvidos no cuidado aos enfermos, internados, com exames, com suspeitas, trabalhando nos hospitais. O plano espiritual dos hospitais também tem intenso trabalho de assistência a esses enfermos encarnados. São os protetores dos enfermos, são os protetores das famílias envolvidas, são espíritos que estão ali para aqueles que estão quase desencarnando e dando assistência para o desencarno. São aqueles que estão desencarnados recentes e que são acolhidos e tratados ali mesmo no hospital e levados para outros locais para continuar o atendimento. Então, é um serviço muito ativo, desde os cuidados com a natureza, desde os cuidados com as obras de Deus, desde o cuidado a outros espíritos que ainda necessitam de um cuidado direto. Então, há muito trabalho. Essa visão de descanso é uma visão ilusória, é uma visão equivocada, porque uma vez refeitos do efeito da transição, da desencarnação, uma vez conscientes de nós mesmos, nós mesmos vamos enxergar trabalho à nossa volta. Sempre haverá o que fazer. Se sairmos à rua na nossa cidade hoje, veremos a quantidade de trabalho que precisa ser feito. Existem profissionais contratados para limpeza, para abastecimento, etc. No mundo espiritual, não é diferente, Sidney, não é diferente. Quantos setores de comunicação, quantos setores são variados? Isso porque nós estamos falando apenas do nosso planetinha, né? Pois é. Um pontinho azul, sim, significante na Via Láctea, né? Na Via Láctea. Um cisco na Via Láctea. Agora, você imagina se nós transportarmos esse raciocínio para as grandes constelações, para os sistemas. Quanto trabalho não tem os espíritos especializados em cuidar? Porque você falou muito bem, você se lembrou aí desse detalhe. A Terra é um cisco na Via Láctea. A Via Láctea é um espetáculo de sóis e estrelas e extensão gigantesca, onde cada cisquinho desse contempla e abriga uma multidão de espíritos, já na fase da racionalidade, que já conseguem pensar, refletir, e que estão ali com suas lutas, com suas conquistas, com seus desafios, em cada planeta, em cada planeta que se distribui em países, não sei, não temos noção para fazer isso, isso é uma realidade da Terra. Como será a realidade em outros planetas, não sabemos. Mas, enfim, lá estão seres filhos de Deus, habitando conforme seus estágios de moralidade. Seres racionais. E os irracionais também. E aqueles que nem chegaram à fase da irracionalidade e estão na fase pura do instinto, em toda essa distribuição gigantesca, quer dizer, trabalho-se direito, é o que não falta. É, bem lembrada essa colocação sua. Orson, eu estou relendo pela enésima vez o Livro dos Espíritos e eu considero, assim, o guia principal para que nos mantenhamos sempre alertas e, assim, com a mentalidade bem acesa em torno da pureza da doutrina espírita. E eu me deparei, novamente, com aquela questão em que Allan Kardec pergunta se os Espíritos influenciam nossas vidas. E a pergunta que eu tenho agora é esta. Os Espíritos podem interferir, podem comandar nossas vidas, Orson? Isso não é um pouco incômodo? Por exemplo, agora, provavelmente, teremos Espíritos aqui à minha volta, à sua volta. Isso não é um pouco, assim, invasão de privacidade? E que tipo de Espírito, por acaso, vão estar me acompanhando, você? Dá uma noção para a gente. Primeiro lugar, eles podem ou não interferir e comandar nossas vidas. E segundo, e essa invasão de privacidade aí? E qual o tipo de Espírito que ocorre ao nosso ambiente, nas nossas proximidades? Os Espíritos interferem e podem comandar, sim, a nossa vida, se nós permitirmos. Esta permissão é dada através da nossa conduta. Então, eles adentram os nossos ambientes e se permitirmos, com os nossos pensamentos e com as nossas adesões morais, eles passam a interferir decisivamente e a comandar. Mas há o detalhe aí, né, Sidney, da qualidade e da moralidade desses Espíritos que interferem. Você citou o exemplo de quais os Espíritos que estarão conosco aqui à minha volta em Matão, neste momento de gravação desse programa e à sua volta, aí em Bauru, também neste momento em que estamos conversando sobre essas questões. Vejam, os Espíritos bem-intencionados, os Espíritos moralizados, comprometidos com a tarefa e o progresso dos seres humanos, Espíritos amadurecidos e plenamente identificados com a proposta de viver. Você perguntou na primeira pergunta qual a finalidade da vida. Os Espíritos que compreendem essa finalidade da vida tudo fazem para o progresso de si mesmos e dos seus irmãos, mutuamente. Todas as suas ações e iniciativas visam aprimorar o Espírito humano, dar condições de que o Espírito humano se esclareça, seja equilibrado, seja uma criatura boa. Então, procuram e são atraídos por criaturas que têm bons sentimentos e boas intenções. E quando encontram criaturas com bons sentimentos e aberturas mentais, que também desejam o bem da humanidade, o bem próprio, o desejo sincero de serem úteis, eles se aproximam e sugerem, pela inspiração ou pela intuição, ativando os conteúdos da própria pessoa e atuam nesse sentido. Então, nesse momento em que estamos participando de um programa para falar sobre a grandeza dessa ciência vasta que é o Espiritismo, com desdobramentos filosóficos gigantescos e desdobramentos morais primorosos. Os Espíritos se aproximam porque têm interesse que isso seja divulgado, seja conhecido, e nos inspiram, usam os nossos conteúdos para interferir de maneira saudável e até direcionando os assuntos. Mas a liberdade de falar ou não é nossa. Já o contrário, Espíritos imaturos, Espíritos mal intencionados, Espíritos com propósitos menos dignos, vão se aproximar de ambientes onde eles são atraídos pelos desejos mantidos, alimentados por mentes viciadas, por mentes desequilibradas, por mentes com desejos não recomendáveis ou com intenções menos louváveis. Imagine você que se nós dois estivéssemos conversando aqui nessa videoconferência e planejando o sequestro de alguém, planejando o roubo e o estouro de um terminal bancário na madrugada. Este planejamento, esta intenção, atrairia Espíritos que iriam alimentar e interferir, comandando as nossas ações, porque aí passamos a ser como verdadeiros robôs nas mãos, sem raciocínio, sem ativar a lucidez do absurdo dessas ações criminosas, por exemplo. A intimidade, eles têm acesso por causa da leviandade das nossas ações, por causa da nossa mediocridade moral. Então, vamos supor, vamos tomar banho, por exemplo, ou estamos na intimidade sexual com alguém. Permitiremos a entrada de Espíritos mal intencionados quando somos movidos pela lascivia, quando somos movidos pela traição, pela infidelidade, aí damos acesso a esses Espíritos. Ao contrário, os bons Espíritos respeitam profundamente a nossa intimidade, respeitam e protegem, porque não há nenhuma invasão de privacidade pelos bons Espíritos. Apenas há invasão de privacidade quando damos abertura moral. E essa abertura moral, ela é alimentada e aberta, ela é propiciada pelas nossas fragilidades morais. Posso tomar banho sossegado então, Orson? Pode tomar banho sossegado, desde que durante o banho seus pensamentos sejam bons. Se a sua imaginação não viajar com desejos incontidos, ilacivos, etc., você pode tomar banho sossegado. Mas se durante o banho seus pensamentos forem sensuais, você vai permitir a entrada de Espíritos na mesma vibração e sintonia. Você sabe que muitos dos meus artigos e capítulos dos meus livros surgem no banho, né? Pois é. Eles gostam de água quente, por que eles se aproximam de mim quando eu estou no banho, Orson? Porque durante o banho você está com a mente tranquila, desfrutando do relaxamento psíquico, você está num momento de descontração consigo mesmo, não está buscando outras alimentações, outras, perdão, não está buscando outras intenções, então isso facilita a aproximação dos Espíritos. Não está preocupado que você está tomando banho ou não, que você está nu ou não, estão buscando a sua sintonia mental e esta sintonia independe da vestimenta, do local, independe de como você está, etc. Aquela música famosa, Quanta Luz, me parece, Cedira Pinto, é isso? Cedira Pinto que foi a médium na música Quanta Luz. Foi mesmo. Foi, né? Ela recebeu esta música e letra durante um banho. Ah, é? Essa é uma curiosidade muito interessante, né? Então, vou te passar outra curiosidade. Nem que você me torture eu falo o nome dele, mas nós temos um grande amigo comum que chegou a colocar uma prancheta de acrílico no próprio box do banheiro porque surgiam ideias das quais depois eles se esqueciam, escapavam, né? Tinha que anotar, né? Oi? Tinha que anotar, né? É. E não acontece isso quando nos acordamos de manhã, né, Orson? Às vezes com aquele topor ainda, aquelas ideias boas, se não anotam a gente perde, né? Eu já perdi muita coisa, Sidney, por não anotar, foi um descuito, uma negligência minha no passado. Hoje eu tenho mais cuidado com isso porque a gente percebe que surge esta é a interferência benéfica, esta é a sugestão que você deve captar para aproveitar. E eu não acontece no banho, não. Eu acontece quando estou andando e vejo uma cena, uma cena qualquer é capaz de provocar em mim. Às vezes eu leio uma frase, por exemplo, vou citar um único exemplo, lendo a revista Espírita, isso aconteceu já há vários anos, lendo a revista Espírita, Allan Kardec vai dizer num discurso, a caridade é a alma do Espiritismo. E continuou o texto, rapaz, esta expressão, a caridade é a alma do Espiritismo, me saltou aos olhos. Me saltou. Eu concordo com você. Orson, nós estamos já prestes a terminar o programa de hoje. Que pena! Não, mas outros irão. Orson, no começo das nossas transmissões, eu tive alguns problemas técnicos aqui para poder chegar ao ponto que chegamos hoje. Eu sei que não é o ideal, nós estamos fora dos estúdios, estamos aqui com os recursos de que dispomos em nossas próprias casas, mas eu tive dificuldades técnicas para a gente estabelecer esta rotina que temos hoje, que está nos permitindo gravar esse programa à distância. Por que Deus permite que os Espíritos nesta hora interfiram nos nossos negócios aqui e eles venham até mexer aqui no meu computador? São eles, exorçam? Olha, interferem e mexem mesmo por variadas razões, porque estamos todos integrados num grande sistema de solidariedade, como disse a você. Existem interferências que são benéficas. Quantas vezes nós vamos sair de casa e acontecem vários atropelos, inclusive do carro não funcionar, do carro não pegar e a gente está com pressa, em cima da hora e não consegue sair, a chave enrosca, alguma coisa, o portão não abre, alguma coisa desse tipo. não lamentemos, porque em todas as ocasiões, como diz Paulo, dai graças a Deus. Às vezes é uma interferência que vai evitar um acidente, como também existem as interferências contrárias que é para a gente não ir e a gente deve persistir, a gente deve perseverar e perceber se aquela interferência é boa ou ruim. Se estamos ficando muito irritados, isso é sinal que não é boa a interferência. mas se nós estamos tendo aquela dificuldade, aquele atropelo, até com certa serenidade, tentando entender a situação, porque se trata de uma boa interferência, porque interfere mesmo, inclusive em equipamentos, em veículos, em situações, para os dois lados da questão, para nos salvaguardar de alguma situação difícil ou para atrapalhar alguma ação que estamos envolvidos. Agora Kardec nos alerta para quando quebramos uma louça ou damos um tropeço qualquer, que nem sempre são os espíritos que estão atrapalhando. Pois é, esse discernimento nós precisamos ter. Nem tudo é a ação dos espíritos. Muitas ocorrências são fruto da nossa distração, da nossa desatenção, do nosso descuido. a gente não pode generalizar e dizer que se eu bati a cabeça no muro isso foi um espírito que me levou lá. Não, de forma nenhuma. Mas como é que nós vamos discernir, como é que nós vamos saber o que é interferência ou não? Calma. Não queira resolver isso de imediato. Vamos pensar. A gente vai perceber se foi a ação direta ou não depois que o fato passar. A gente vai analisar e tirar conclusões depois. No momento nem sempre conseguimos discernir se aquilo foi provocado ou se aquilo foi um acontecimento furtuito que pode acontecer com qualquer pessoa a qualquer momento. Muito bem, Orson. Como sempre, as suas respostas são muito gostosas, são, assim, suculentas. E, para mim, está sendo um aprendizado muito grande. Eu imagino, então, para os nossos espectadores, nossos ouvintes, porque esse trabalho que estamos fazendo tanto vai ser disponibilizado em vídeo como apenas o áudio também. Muito obrigado, Orson, pela sua participação. Eu que agradeço. É sempre uma honra. O que é o Espiritismo deve estar em nossas cogitações para entender a vida. Muito obrigado, Sidney, muito obrigado aos amigos. E a você que nos acompanhou em mais esse programa, agradeço muito a sua vibração, que Jesus possa sempre nos abençoar e que continuemos procurando as respostas para esta pergunta fundamental, icônica mesmo. Afinal de contas, o que é o Espiritismo? Na semana que vem, estaremos de volta. Até lá. E aí